A Becasa ficou encantada com a presença do Universo Fricote. Trouxemos para a Becasa 2018 toda a nossa originalidade e encantamento. O estilo Fricote de C está nos presentes. Decoração, papelaria e design. Com criatividade e afeto. Desde 1983, valendo felicidade por aí. Interaja nas redes com o Universo Fricote. Vem ser feliz com a Fricote.